Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão do Unicred Visa Infinity Impar e Limitado de Metal mais um cartão de metal de cooperativa de crédito é o segundo cartão de metal em uma cooperativa primeiro foi o Secred, agora é o Unicred e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas as milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens, tá? e além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem com o nosso grupo como vocês sabem, nós fizemos um vídeo comparando o BTG falando do Unicred falando da XP e falando do Nubank se eles teriam cartões de metais e aí, aconteceu que o BTG lançou Ultra Blue de metal aconteceu que o Unicred lança seu cartão ímpar de metal logo mais a XP está lançando seu cartão de metal e o Nubank já tem um cartão de metal mas é ilimitado? por enquanto ainda não vamos falar do Unicred então como vocês sabem o Unicred tem esse cartão Unicred Visa Infinity Único ele é um cartão feito para os clientes da cooperativa Unicred com clientes com renda aí a partir de 18 mil 20 mil reais já é possível solicitar o cartão do Unicred eu tenho casos no canal de membros com 14 mil 12 mil reais com o cartão Unicred Visa Infinity esse cartão ele pontua 2,2 pontos por dólar gasto e a partir de 15 mil reais ele pontua 2,5 por dólar gasto acessos limitados as salas do lounge aqui do Dragon Pass com direito a um convidado ilimitado por visita o cartão tem anuidade que varia de 12,75 12,75,66 12,80 depende de cooperativo para cooperativa e as rendas que eu expliquei para vocês também depende de cooperativo para cooperativa os pontos do cartão tem validade 36 meses e pode ser transferido para a Nivelo também legal o cartão um cartão legal esse cartão aí não pede muito esforço não tem grandes esforços para você ter o cartão Visa Infinity Unicred e eles acabam de lançar esse cartão agora o chamado Visa e Cred Único Visa Infinity logicamente que eu falo ele foi lançado mas teoricamente não foi lançado oficialmente ainda mas nos bastidores você já enxerga o modelo do cartão Unicred Visa Infinity Impar vamos conhecer um pouquinho do cartão do Unicred Visa Infinity Impar e os seus benefícios a renda mínima para esse cartão será de 40 mil reais ou investimentos a partir de 3 milhões de reais a pontuação do cartão também é generosa viu gastos até 24.999,99 vai pontuar 3 pontos por dólar gasto gastos a partir de 25 mil reais vai pontuar 3,5 pontos por dólar gasto spread do cartão 0% internacional dólar praticado petaxi validade dos pontos 60 meses e o cartão tem acesso ilimitado a salas do Dragon Pass o titular de adicionais e um convidado ilimitado por visita anuidade do cartão 3 mil reais feito de metal e você pode isentá-la de algumas formas se você tiver 3 milhões de investimentos junto aos investimentos previdência fundos ou RDC do Unicred você não pagará anuidade do cartão se você gastar 25 mil a 39.999 vírgula 99 você ganha 50% de isenção da anuidade e para gastos iguais ou superiores a 40 mil você isenta 100% anuidade do cartão o cartão vem com 3 meses de isenção de anuidade para você degustar o cartão 3 cartões totalmente gratuito adicionais 3 cartões são gratuitos o quarto cartão a partir do quarto cartão em diante vai ser cobrado 50% de desconto na anuidade do titular ou seja R$ 1.500 anuidade para cada cartão adicional extra que você solicitar esse cartão ele não está em prateleira do Unicred então o gerente vai fazer uma solicitação vai passar por análise eles vão verificar geralmente no comitê se o cartão é adequado para esse perfil de cliente para liberar o cartão que ele acaba trazendo um pouco mais de gastos para a cooperativa devido a pontuação devido aos acessos em sala VIP limitado cartões adicionais gratuitos agora o custo de ser um cartão de metal maior pontuação validade dos pontos agora há 5 anos então acaba tendo um custo maior esse cartão e a exigência que eu percebi aqui de renda por exemplo de 18, 20 mil 40 mil reais se você olhar por lado assim dobrou o valor da renda mas existem muitos clientes que tem essa renda de 40 mil reais que pode ser factível a solicitação do cartão já o investimento de 3 milhões já é um pouco puxado para uma cooperativa porque existem outros cartões melhores no mercado que exigem menos para ter um cartão ilimitado então acaba que 3 milhões eu achei já um pouco puxado acho que 1 milhão estaria bem pago para solicitar esse cartão 3 milhões eu achei puxadinho o cartão é um cartão bom cartão top é mais um cartão de alta renda que chega no mercado estrategicamente para manter os clientes fiéis de alta renda do Unicred ou levar clientes que tenham investimentos bons para a Unicred previdência portabilidade alguns fundos olha gente eu vejo que o Unicred é uma cooperativa boa o Cicred foi a primeira cooperativa a lançar o cartão Visa Infinite mas o Unicred chega agora com esse cartão que também é muito bom então quem vai pegar o cartão ou quem está na fila de espera do cartão vai pegar um cartão belíssimo além de ser bonito ele é de metal e também os benefícios que é o cartão do Unicred portanto mais um cartão de metal alta renda chegando no mercado e me conta aqui no vídeo se você vai ter coragem de pedir um cartão desse qual que é a sua estratégia referente a esse cartão vai querer esse vai ficar com o outro agora há rumores aqui nada oficializado pelo Unicred mas há rumores que o cartão único aquele Visa Infinite que tem acesso ilimitado que você conseguiu aí de plástico deva reduzir os acessos para 10 acessos por ano ainda nada oficializado mas pode acontecer do Unicred tirar os acessos ilimitados e trazer ele como limitado assim que eu tiver maiores informações eu trago para vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para a Adriana Santos um grande abraço Gabriel Valadão um grande abraço Edinho Vieira um grande abraço Marcelo Rodrigues um grande abraço Michael Vinícius um grande abraço Vinícius Godoy um grande abraço para você também a Roberto Santana também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau